E ajudar a gente nesse projeto que eu acho que vai trazer um frescor aí para o cinema. Só de referências, para quem está pensando, o que vai ser o Amado Pai? A gente tem referência de Hereditário, de Midsoma, de Morto Não Fala, Evil Dead. Então, tem referência de cinema brasileiro como Central do Brasil, como Canastra Suja, como Abriu Despedaçado. Então, a gente botou essas coisas de uma forma assim, não esconder a nossa brasilidade, entendeu? Amado Pai Amado Pai Amado Pai Amado Pai Amado Pai Amado Pai Obrigado.